Música Então galera, eu tava gravando aqui a música... Ai, desculpa Oi meus filhos, blá 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 Eu não tô com muita animação não pra esse vídeo Porque aconteceu uma tragédia aqui agora Tá uma tragédia Eu estava gravando a música... Eu estava tirando aqui a música O Sol, de Vitor Klee E aí eu dei uma parada pra afinar o violão A tarraxa quebrou Tudo bem, que tá tudo enferrujado aqui Inclusive Ezequiel, quando veio gravar, me ajudou a gravar um vídeo aqui Ele falou, rapaz, isso é um porco relaxado Que deixa seus negócios ficar tudo quebrando aqui Porque não é a única A ré não é a única que tá quebrando Tem outros também O negócio é... O problema é que uma tarraxinha dessa que quebrou agora O problema é que agora eu terei que trocar tudo Porque não vem de só essa tarraxa aqui Eu vou ter que trocar isso aqui tudo Só que pra eu trocar isso aqui tudo Eu vou ter que tirar todas as cordas Levar no Lutier ou na loja, trocar Cara, isso é uma sina na minha vida Isso... Ei, eu fico com muita raiva Ó, quando a corda rebenta Quando quebra um bichinho desse Quando a corda não pega afinação Porque tá velha Mano Fazer o que, né? Vida que segue Remetou Já era Não tem o que fazer Não posso ficar chorando as mágoas aqui Não teve jeito É a vida A vida é assim O que será da minha vida? Não tem nem o que dizer Bom, então é com essa imagem triste Que eu encerro o vídeo de hoje Desculpe por isso Eu sei que vocês esperaram um vídeo melhor Mas Com isso Eu não consigo gravar nada Até Comprar alguma coisa nova Então Vocês vão me desculpar, mas Não se esqueça de dar o like nesse vídeo Se inscrever no canal Comentar alguma coisa aí Qualquer coisa Bola pra frente Vida que segue Abraço Vida que se inscrever no canal Vida que se inscrever no canal Vida que se inscrever no canal Vida que se inscrever no canal